Um evento que ficou na história de Lebon Regis. Assim dá para definir a ação social realizada neste sábado, dia 18, pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, FIESM. As atividades, que se estenderam durante todo o dia, contaram com a parceria da Uniarp, Ação Social do Contestado e Prefeitura de Lebon Regis. Cerca de 200 voluntários colaboraram para que mais de 12 mil atendimentos fossem realizados para a comunidade. O vice-presidente da FIESC para o Centro Norte, Gilberto Selemi, ressaltou a importância da ação social para Lebon Regis. Nós temos o compromisso de repetir esses eventos, que vai trazer uma dignidade para a população dessa região. Uma população que está merecendo. Bastante empolgado com a adesão da população e com o apoio da FIESC e dos organizadores, o prefeito Douglas Mello ressaltou um novo momento que Lebon Regis vive. É um marco de uma nova administração. Eu acho que hoje nós marcamos um momento extremamente importante, que é a da mudança. Nós precisamos mostrar Lebon Regis para Santa Catarina. Eu acho que chegou o momento. Representando a ação social do Contestado, o padre Márcio Martins Rosa destacou a gratidão pela resposta da comunidade à proposta. Acreditamos que esse evento de hoje trará para o município muitas oportunidades. É uma porta que se abre, é o primeiro de várias outras atividades que aqui vão acontecer. O que é o primeiro de várias atividades que aqui vão acontecer? O que é o primeiro de várias atividades que aqui vão acontecer? O que é o primeiro de várias atividades que aqui vão acontecer?